Bom dia, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fernanda Carreira do Sem Fronteiras. Hoje, cá estou com um vídeo tão prometido. Obviamente, teria que fazer uma apresentação correta, então pus até a roupa certa. E para uma energia alta, eu estou de vermelho. Não poderia haver roupa melhor e roupa mais correta do que esta cor, para falar de João Lourenço. Aquilo que tanto lutou, tanto esbrevejou ao seu jeito incorreto para chegar ao cargo, errar o osso e continuar massacrando o povo de Angola. O antigo presidente e ainda se faz presidente João Lourenço. Estou aqui exatamente para falar deste assunto. O assunto que levou alguns dias para eu parar, pensar, analisar, também de forma triste, aceitar esta ideia, que com certeza para toda a nação angolana não está assim muito fácil de aceitar. Eu sou angolana, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Bom, pus a roupa de vermelho. É uma roupa, para mim, como outra qualquer, mas, para a nação angolana, ou pelo menos para mim, em referência à nação angolana, em referência à nação angolana, esta cor significa sangue. A cor do partido do MPLA, para mim, o caso do partido do MPLA, significa sangue. Portanto, eu acho que seria a melhor cor, ao fazer este vídeo, simbolizando João Lourenço. Um homem que fez questão de lutar tanto para chegar de novo ao poder, para ter mais cinco anos no poder, e que dentro deste período da campanha eleitoral, da campanha que ele tanto lutou, quer dizer, ele não lutou, ele fraudou uma campanha. Neste período, nós vimos mais uma vez um momento sangrento, um momento fraudolento. Eu assumo o que eu digo, fraudolento. e estamos vendo um candidato, mais uma vez mostrando, dentro da sua capacidade, que vai ser pior do que nos seus cinco anos anteriores. Eu vou iniciar com um vídeo, para ser mais exato, eu vou iniciar com dois vídeos, curtos, não vou pôr o vídeo todo, e depois vou dar a minha introdução. Portanto, eu vou iniciar com um vídeo da SIC, como se fosse um resumo daquilo que eu irei falar. Usando as palavras dos portugueses, eu vou dizer, isto foi um gozo, quase um prazer, diante daquilo que eu tenho vindo a falar, muito antes dele assumir o poder. Portanto, vamos lá. Destaques, este discurso mostra-nos um João Lourenço muito diferente daquilo que foi investido Presidente em 2017. Eu julgo que sim, aliás, eu acho que as pessoas têm que se desvincular um pouco daquilo que foi a mensagem, aquilo que foram as promessas do João Lourenço de há cinco anos atrás, que duraram uma primavera lourocentista de um ano, nem tanto, daquilo que foi o discurso de hoje. Um discurso, mais uma vez, em que ignorou completamente o facto de existir uma porcentagem muito significativa dos angolanos que não votou MPLA, uma porcentagem muito significativa de pessoas que não se revêem naquilo que é o programa e naquilo que são as ações do MPLA, mas que são angolanos. que são angolanos que alguns foram votar, outros nem sequer foram votar e, portanto, mais uma vez, e eu retomaria um pouco aquilo que eu disse aqui a última vez, eu senti um discurso onde não existe aquela vontade de conciliar, aquela vontade de pegarem todos os angolanos e vamos entendermos, vamos respeitar as diferenças, vamos dar lugar alguma pluralidade, vamos ouvir essa voz que é uma voz que representa ou 44% ou 49% dos votos e é uma voz significativa e que o presidente que é como eu sei que, obviamente, a Laurinda Cardoso, a presidente do Tribunal Constitucional, tem as limitações que tem, mas ela teve um discurso muito mais de Estado, em meu entender, e um discurso com alguns recados ao presidente, enquanto chefe de Estado responsável pela construção de uma sociedade assente em valores que priorizem o interesse do Estado em detrimento dos interesses partidários ou de grupo. Ela disse isto. Ela referiu também, não se esqueça que está a governar para os que votaram em si, para os que não votaram em si, para os que não votaram e, portanto, é esta ausência de sentido de unidade e de sentido de humildade de ouvir as outras vozes da sociedade, que são vozes emergentes, que são vozes que estão lá e que não são paradas militares como não se viam desde 1992, nem forças policiais que estão nas ruas como algumas pessoas com quem eu falei hoje que me diziam que não viam isso desde 2002, que vão responder aos problemas do país e de Angola que têm que ser resolvidos pelos angolanos e, portanto, o presidente deveria ser o garante de conseguir resolver esses problemas internamente. Paula Cristina Roque, em que condições parte João Lourenço para este segundo mandato? Condições muito difíceis. ele sai fragilizado, tem várias frentes. A maior frente é a falta de legitimidade que ele tem para a maioria dos angolanos porque, na contagem paralela que eu achei mais credível, a unita oposição ganhou as eleições. Ele é visto como um presidente ilegítimo e é visto como um presidente que tem muitas frentes. Frentes internas políticas dentro do MPLA, a frente da oposição, a frente da sociedade civil, a frente de outras organizações. Agora entram as reclames. Só um minuto. Bom, este é um vídeo. Eu estou só mostrando isso para depois entrar com a minha introdução. peço desculpas. Depois temos o vídeo do próprio presidente. Eu só vou mostrar um trechinho para vocês entenderem. Quando é que depois eu vou entrar matando, tá? Aí temos o vídeo do presidente onde vocês estão vendo aqui, quando ele resolve falar, né? Então, só vou lutar um trechinho. Para a tão almejada e necessária reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Caros compatriotas, estimados convidados, esta cerimônia solene de investidura do presidente da república para um novo mandato acontece alguns dias depois de os angolanos e o mundo terem acompanhado a sua última morada e desta forma se despedido do arquiteto da paz, o presidente José Eduardo dos Santos. O povo ainda aplaude. Este mesmo o povo fica passando fome. Acontece também a escassos dias da data em que o povo angolano e o mundo vão comemorar no dia 17 de setembro o centenário de nascimento do fundador da nação angolana, o poeta maior, o presidente António Agostinho Neto. Este foi um coitado. Caros compatriotas, silêncios, permitam-me aproveitar a oportunidade para agradecer aos chefes de Estado e de Governo e aos convidados angolanos por terem honrado e prestigiado com a sua presença esta cerimônia solena de investidura para um novo mandato do presidente da República. Retribuiremos com nosso empenho e dedicação ao trabalho a confiança retirada dos eleitores em mim e no Executivo que em breve será formado e anunciado. Não é? Viva a democracia! Democracia. Muito obrigado a todos! Não cortou! Bom, de qualquer forma eram as promessas que eu acho que todo mundo viu, né? Palhaçada! Palhaçada, presidente? Camarada João Lourenço! Não poderia haver uma palhaçada maior que o senhor fez ao mundo. Eu até fiz umas anotações para não me perder, né? Que vai que nós perde, né? Até vou falar assim em português errado. Vai que nós perde, né? Foi tanta palhaçada que eu tive que anotar. O senhor fez a maior palhaçada ao mundo. O senhor fez questão realmente ouvir. Uma das coisas que eu percebi é que, primeiro, o senhor, além de ter transformado TPA e todas as emissoras estatais no país, rádios, televisões, tudo estatal, o senhor é tão burro, o senhor é tão tacanho, tão tacanho, eu tô da cor que o senhor gosta, vermelho, sangue, porque o senhor fez questão de começar a matar a gente em Angola aduidado. Não consigo, gente. Eu sou uma mulher fina, elegante, mas eu não consigo segurar a língua. e não vou. Infelizmente, eu não vou conseguir segurar a língua. Não tem como segurar a língua com um déspota. Eu já tinha dito em alguns vídeos passados que se o homem se visse ao trono, eu iria, eu iria contra-atacar pesado. porque ele é um déspota. O que é que vocês ainda não perceberam que este homem é um déspota? Nessa pele aparente de carneiro, carneiro é o meu sobrenome, não é o teu. Você é um déspota. Eu só não vou falar outra palavra. você esteve ali como o Butu, na tua campanha eleitoral, desde a CNE até hoje, até hoje, que vão desde ativistas, pessoas estão sendo ameaçadas, mortas. Eu falei, deixei claro, quando ele entrar e se ele entrar, ele vai ser mil vezes pior que nos cinco anos iniciais. Ele vai vir com mais força, com mais vontade de esganar o povo. Com mais fome. E não é só fome de papar comidinha, é outro tipo de fome, vocês entenderam? E ele está cumprindo. Mal começou. Tu não vai tirar férias? Tu não vai para Moçambique? Ou para qualquer outro lugar? Não, não vai, eu esqueci. É que agora ele elegeu a mulher. Mas chegamos lá. Está ele lá, fazendo a palhaçada dele. que eu fiz questão de ver. Tu transformou, vamos voltar ao ponto em questão que eu estava falando, as emissoras estatais. E não se deu ao trabalho com essa transformação, nem de dar qualidade de serviço às mesmas emissoras. Eu nunca vi uma emissora com tanta má qualidade. A TPA, senhor, é uma merda. o sinal ainda baixa toda hora. Ainda baixa toda hora. O máximo de visualizações foram 400. E de 400 foi de 200. Uma emissora que está tentando transmitir um cargo presidencial, ter 400 visualizações, isso nem uma influenciadorazinha de merda tem. Infelizmente, eu até não incluo nisso em muitas horas, quando transmito as suas visualizações. Isso é um canal. Agora, uma TPA, uma emissora estatal de um governo angolano, ter 400 visualizações ao mostrar o senhor sendo empossado, já só por isso demonstra a sua qualidade de serviço. O quanto o senhor investiu na emissora que toda hora ficava sem sinal. Mas o senhor fez questão de mostrar como eu sou influenciadora. Já me chamam até de ativista e eu queria mostrar. Eu queria, além de tudo, arrecadar material. estou usando os termos angolanos. Dei meu trabalho de assistir. E aí vejo um bando de presidentes, representantes de todos os países do mundo chegarem, nós temos provocatose, e assistirem também o empossamento de João Lourenço. Nem sei se é direito a palavra, mas tudo bem, fica essa. E, de repente, alguns comentários, como o presidente da FNLA e tantos outros, que virou uma grande palhaçada. A pior apresentação que um presidente poderia fazer. O senhor se preocupa mais, esta foi uma das coisas que me chamou a atenção, com as guerras internacionais. O senhor se sensibiliza mais com as guerras que estão acontecendo no mundo do que com a guerra interna do seu próprio país. Porque passar fome em Angola, ter uma situação quase de estar de sítio com todas as calamidades que ocorrem dentro do seu país, não o preocupou o senhor. O senhor em vez de aproveitar todo aquele mundaréu de gente que representavam o mundo e que estavam ali sentados ao seu lado e comentaram um pouco sobre o seu país, de alavancar a imagem do seu país, de falar do seu país e de falar ao seu povo, não. o senhor na sua figura de palhaço quis dar uma de bom samaritano em falar das guerras internacionais, de que estaria quase apoiando outros países, dando uma de bom samaritano. E o seu povo? que está passando fome? E o seu povo que não tem dinheiro para comer, que não tem trabalho, que não tem saúde, que não tem emprego? O senhor em momento algum falou nesse sentido. Falou de projetos, mais uma vez, grandiosos, mas não falou do povo. Nem falou do porquê, pois tropas, exército, forças armadas nas ruas, não justificou aquela atitude assombrosa de dias ou uma semana antes que tinha tido para assustar o povo. Esta atitude o senhor também não fez. Como bom déspota para não dizer filha daquela, quis dar uma de bonzinho perante todas aquelas grandes figuras representativas do mundo, falando de outras guerras, falando de outras situações mundiais, quando não olhou para o podre do seu país, a situação do seu país, seu déspota, você não tem vergonha na cara, você nunca teve vergonha na cara, eu de anos que estou falando isso, eu não tiro uma vírgula, uma reticência dessa pele de carneiro, porque nem carneiro consegue ser igual a você, tadinho dos carneiros, exatamente por carneiro ser um bichinho bom, é que a gente usa esse termo, porque o todo malfeitor usa essa aparência, esse sorriso hipócrita, para fingir ser alguma coisa, mas por trás disso, é um déspota igual a você, outra coisa que ele falou, é que ele quer proteger a flora e a fauna, mas no entanto, se nós formos olhar, via satélite, existem muitas imagens, vocês vão ver, que este déspota, eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu só não sei o título, mas se vocês procurarem, que tem 17 mil, quase 18 mil visualizações, é um dos vídeos com maiores visualizações no meu canal, onde eu faço uma denúncia, e essa denúncia é com provas oficiais, tá, de pessoas obviamente que eu não dou o nome, senão, ó, a pessoa vai dar essa para melhor, onde este traste deste homem, que hoje é presidente da república, que hoje, no seu mandato, eleito por Laurinda, né, outra que infelizmente a senhora do, que eu mostrei a reportagem do CIC, falou muito bem, eu dei os parabéns para estas duas pessoas, estas duas repórteres, mas elogiou ela, porque a nível de postura foi melhor que o presidente, mas assim, eu não respeito nunca uma senhora como a Laurinda, né, que mal ou bem foi comprada pelo presidente da república, mal ou bem, foi muito bem comprada, com anéis de diamantes, com apartamento, com carro, nós todos sabemos que o tribunal constitucional foi tudo comprado pelo presidente da república, por isso, ele está de novo, aí ele promete também, quando está lá, mandando blá 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 dele, ele promete proteger a flora e a fauna, chega a ser uma palhaçada, né, a cidade de Luanda, pelo menos, o que mais tem é lixo, caindo os morros, toda a cidade de Luanda é uma porcaria, mas ele promete aqui proteger a flora e a fauna, a flora e a fauna, mas no entanto, se vocês forem fazer uma viagem, navegarem pela net, ou então saírem mesmo na exploração, o que vocês vão ver, mas eu tenho um vídeo que fala, procurem, é o mundo que eu estou com uma blusa, uma camisa, as bolinhas vermelhas, tá, vermelha e branca, o que mais tem é a exploração do petróleo, dentro das regiões de flora e fauna, feitas por João Lourenço, amando de João Lourenço, vejam esse vídeo, eu não lembro do título, mas tem a ver com o parque da Kisama, vamos ver esse vídeo, portanto, é muita cara de pau deste senhor, muita cara de pau, é por isso que eu digo que ele usa pele de carneiro, em plena época da sua reeleição, com o empossamento feito por dona, pai, vamos dar o título doutora, né, e está fazendo estas promessas, quando a gente sabe que é blá, 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 falar da boca para fora, não faz nada pelo povo, não fará nada pelo povo, e já começou a dar provas disso, fala de proteger a flora e a fauna, quando no ambiente da flora e da fauna, ele está lá com o maquinário dele, ó, só extraindo petróleo, só extraindo petróleo, ele está se lixando para a flora e para a fauna, ele está se lixando para o povo angolano, ele podendo, manda um sique, ele podendo, manda a polícia, ele podendo, manda todas as forças possíveis para prender e matar o povo de Angola, o povo de Angola, fez a imagem que fez, perante todos os seus convidados, infelizmente vimos muitos governantes de outros países chegarem, fiquei sabendo de fontes seguras, e eu já falei nisso também no outro vídeo, que por exemplo, o presidente dos Estados Unidos foi um dos que não ligou para ele, vocês sabem que o presidente dos Estados Unidos é um presidente, e não é só este atual, todos os presidentes dos Estados Unidos têm por norma cumprimentar e ligar para qualquer presidente que é eleito em qualquer país do mundo, este presidente não ligou para João Lourenço, ele fez aquilo que a norma diplomática manda, ele mandou um representante a Angola, mas isso por interesses econômicos, isso nada tem a ver com, ah, eu gostei de João Lourenço, ah, eu gosto de João Lourenço, isso nada tem a ver, é gente, isso é uma norma diplomática, há negociações internacionais que não tem nada a ver com carinho e gostar da cara ou focinho de João Lourenço, mas o próprio presidente dos Estados Unidos, que nunca gostou, e vocês lembrem do último caso quando ele foi aos Estados Unidos, que ele não foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, continua a mesma ação, que eu continuo afirmando, vai nos favorecer amanhã, vai nos favorecer amanhã. Agora, outra promessa dele, que ele já fez mesmo antes do empolgamento, foi aumentar os salários do pessoal dos militares, do exército, não é? Aí fico sabendo que o aumento salarial do pessoal é de dois mil quanzas. É brincadeira isso? Só pode ser brincadeira. Não é à toa, mas isso não é à toa mesmo, que nós estamos sabendo que um grande percentual, não é pequeno, das forças armadas, do exército e da polícia, para dizer, de um modo geral, da UNITA, eu estou falando de um grande percentual, votou, da UNITA não, do MPLA, votou na UNITA. Por que ele está contra-atacando e dizendo que vai aumentar o salário? Porque ele não quer perder esta turma, ele quer calar a boca desta turma, ele quer obrigar esta turma a ficar com ele? Por que que houve aquele desfile? Desfile? Ai, até estou falando errado. Alguma vez vocês viram isso? Eu nunca tinha visto. Eu fiquei assistindo quase até o final, não vi tudo, já estava cansada. Eu nunca tinha visto. E ele lá, com aquela cara patética, se sentindo um rei poderoso. agora, este mesmo exército, principalmente, e aí eu digo de fonte segura, está cansado do mandato de João Lourenço. Mas João Lourenço está coagindo esta turma. A pergunta é, estes dois mil quanzas, essa referindo a uma boa parte desta turma? Se é João Lourenço, você está ferrado. Porque você não vai conseguir segurar. este exército e esta turma que é grande. Temos um dos maiores, se não o maior exército de África. Você não vai conseguir segurar esta turma. Você conseguiu o que você queria. Você conseguiu agarrar o osso. Você conseguiu chegar onde você queria. O teu orgasmo você alcançou. E fazendo a julgada final, que eu realmente não esperava, eu continuo dizendo, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. E a grande julgada de João Lourenço, e essa realmente me surpreendeu, foi, mesmo falando, antes, antes das eleições, falando aos quatro ventos que o governo dele não exercia o nepotismo, a porra eleito, ele elege a mulher para deputada do parlamento, Ana Dias Lourenço. A que eu chamo de Sanduichinho. E vocês sabem por que eu chamo ela de Sanduichinho, né? Olha lá a história dela com o ex-presidente, ex-presidente, que ele aqui, quando está sendo reeleito e falando bonito, aos quatro ventos para o mundo ouvir, ele elege como deputada do parlamento. Ele agora, que está aí dando força e dizendo que as mulheres têm força. Realmente, nisso você acertou, cara, as mulheres têm muita força. Muita força. Mas é assim, ao ver esta imagem e perdi tempo, já que a TPA é uma emissora de bosta, quando eu vejo a vice-presidente Esperança pôr a mão no livro e começar a ter que repetir as palavras e não sabia nem repetir as palavras, fiquei, fiquei, cá com a pulga atrás da orelha e pensando, ó senhora, não está preparada, não tenho o menor preparo, ou está muito nervosa, ou arrancaram ela de algum canto para colocar no cargo de vice-presidente só para fazer figuração, porque tu tens uma grande jogada nesta questão. tive pena dela uma hora e pôs pensão, pensei, não, isto é uma grande jogada de João Lourenço. Foi eleita para o parlamento Carolina Serqueira, ex-ministra da cultura. ele gosta de mulheres, ele realmente gosta de mulheres, ele deve ter uma grande frustração, nós sabemos a história dele com a Ana Dias Lourenço, de qualquer forma, como ele está jogando, e ele está tentando jogar, andei vendo alguns vídeos, cada influenciador tem a sua maneira de pensar, eu tenho a minha, eu respeito a de todos, sabemos que obviamente a Ana Dias Lourenço foi ministra do planeamento de 1997 a 2012, agora, fica a grande questão, além de ser um governo de um déspota, eu comparo ele a Mobutu, está ali, irmãozinho, nós sabemos o papel da Ana Dias Lourenço, a Ana Dias Lourenço é uma primeira dama, que de primeira dama nunca teve nada, nunca teve nada, está aí um cargo que em Angola pouco foi exercido, mas pelo menos, mesmo eu criticando, deixa eu enreditar a minha franja, mesmo eu criticando a Ana Paula Santos, em muita coisa hoje, pelo menos, essa ainda fez um pouquinho, vou repetir, pelo menos essa ainda fez um pouquinho, esta senhora, que é amiga até da Ana Paula Santos, não fez nada, nada, é figuração no papel de primeira dama, agora, João Lourenço, além de ser um déspota, e agora está comprovando quase que cientificamente, tinha que ser estudado pela NASA, sempre falou aos quatro ventos, tanto é que eu chamava de exterminador, que estava lutando contra a corrupção, que estava lutando contra o nepotismo de João e José Eduardo Santos, o que você está fazendo agora, seu Calhorda? Foi assumir de novo o poder e lés, a sua mulher, que é primeira dama do país, uma primeira dama do país, nunca pode ocupar um cargo, ela já é primeira dama do país, a primeira dama do país, o máximo que deve fazer, é ser ou ter missões como ter uma fundação, ter uma linha humanitária, ter uma linha de ajudar o povo, ser conciliadora junto ao seu marido, concilheira junto ao seu marido, além da linha humanitária, de uma fundação, portanto, ter uma imagem humanitária, essa imagem dela como primeira dama, numa fundação, e esse lado humanístico, é a imagem de uma primeira dama num país, mais do que isso, uma primeira dama não pode ter, não pode ser, e ser conselheira do marido, não existe essa possibilidade, portanto, um conselho que eu dou ao povo de Angola, é mais uma vez, fazer manifestações e levantar essa questão, assim como também dou esse conselho a unita, de reagir, já que nós vimos também outra questão ser levantada na unita, quando o parlamento, ou quando houve a entrada no parlamento, né, a apresentação dos deputados de todos, na unita, dos deputados todos no parlamento, e a unita se levantou contra, né, e houve aquela confusão, portanto, unita, está na hora de mais uma vez vocês levantarem, como é que vão aceitar, como é que vão aceitar, eu não sei se essa questão, no caso aqui da Ana Dias, já foi levantada no próprio dia da confusão, ou se não foi, portanto, este quesito eu deixo em aberto, se foi, parabéns, se não foi, eu deixo em aberto para que vocês levantem, vocês vão aceitar que Ana Dias Lourenço seja deputada, e ao mesmo tempo primeira dama do país, portanto, é assim, o senhor se acha hoje, além de ser um déspota sem vergonha, além de fazer tudo o que está fazendo junto ao povo de Angola, além das promessas que fez, e que a gente sabe que não serão cumpridas, ele agora pôs a sua esposa, primeira dama do país, e que nós sabemos que em cinco anos não fez nada, e sabemos também que não irão fazer nada, e agora fala em nome da primeira dama, que não fez nada em cinco anos, não fará nada nesses próximos cinco anos, ainda botou no novo caro que é como deputada, se ela como primeira dama não fez nada pelo povo, que função dela seria essa, agora vai acarretar duas funções, ela com certeza como já foi até ministra, ela vai se sentir muito melhor e muito mais à vontade como deputada do que como primeira dama, porque ela nem cara de humanitária tem, ela nem cara de humanística tem, está mais preocupada com os cabelos que vai comprar em Paris, do que em algum momento se preocupar com o povo de Angola, portanto eu pergunto a nação angolana, ela não pode ocupar dois cargos, além de existir que o nepotismo não faz parte num cargo de primeira dama ela poder ocupar um segundo cargo, isto é caso sim para a manifestação, isto é nepotismo, além de tudo ela é esposa de um presidente da república, ela não pode ocupar esse cargo, ela não pode assumir essa posição, mas o motivo está na constituição de qualquer país, eu sei que nós estamos em África, eu sei que nós temos ainda, deveria constar da constituição, é tudo primitivo, mas está na hora da gente sair desse primitivismo, está na hora de acabar com isto, os galhos têm que secar, nós temos que ser civilizados, se falou do caso da França, onde a esposa do presidente francês tentou fazer isso, e acabaram com a onda dela, o povo francês, está na hora de acabarmos com isso, está na hora de sermos civilizados, deixem o Adalberto agir, o Adalberto é civilizado, portanto, é assim, minha gente, nós estamos com um período complicado, nós estamos com um animal no poder, nós estamos com o senhor com sede e vontade de fazer mal ao povo de Angola, nós estamos com o senhor que fez mil promessas, e estamos cientes que ele não vai compreender nada do que falou, nós estamos cientes de que tudo o que o MPLA falou não irá acontecer, o MPLA e, em nome de João Lourenço, nada do que foi dito ali no palanque ou naquele, eu chamo de pódio, foi da boca para fora, foi uma apresentação, na minha opinião, horrenda, foi uma exibição teatral, se vocês lembram quem viu a própria primeira dama estava fazendo crochê ali com a própria vice-presidente sorrindo, até o vestido dela era sugestivo, não sei se vocês perceberam, tinha dois olhinhos em cima e um olhinho embaixo, não sei, eu não quero ser maquiavérica igual a eles, mas achei o vestido sugestivo, né? Mas eles estavam rindo, parecia que estavam curtindo a cara do povo. Portanto, a sensação que eu tenho é que a exibição foi tão grande, a exibição foi tão maldosa perante tudo, aquela exibição depois, final, de tanques de guerra, exército, forças armadas, eu senti como além de ser um movimento de esquerda, além de ser um movimento do mal, que todos nós já estamos habituados e que todos nós não aguentamos mais, aquela exibição final foi, eu estou vos mostrando a força e o poder que eu tenho nas mãos, e isso foi o que eu senti, e que a qualquer hora eu faço isto e eu acabo com vocês. mal sabe ele, mal tem noção, ou então tem noção, eu só não sei até que ponto este homem tem noção, de que uma boa parte daquela turma está a favor da UNITA, e está do lado da UNITA. A sensação que eu tenho é que João Lourenço é uma mistura de medo e tentativa de sabedoria, e ele está usando todas as armas entre aqueles que estão ainda do lado dele para se manter no poder. Tem gente que acredita que ao eleger a ANA Dias Lourenço como deputada hoje no parlamento, é para amanhã, amanhã, caso aconteça alguma coisa com ele, ele automaticamente faz a ANA Dias Lourenço subir ao poder. Impossível, impossível, porque se isso acontece, quem vai subir ao poder é vice-presidente, não é a ANA Dias Lourenço. Portanto, aqui há um seguimento, há uma coerência, não é a ANA Dias Lourenço, será, portanto, a vice-presidente, e que eu saiba, a vice-presidente não é a ANA Dias Lourenço. Portanto, eu acho que todos nós temos que pensar direitinho o que está acontecendo. Este senhor que eu hoje vejo realmente, para não ter que falar as outras palavras, todos vocês já sabem, este senhor está comprovadamente, quase que cientificamente, eu diria que este homem tinha que ser levado para a NASA para ser estudado, mas, déspota, não é aquela outra palavra que vocês já sabem, eu acho que já está comprovado que o governo dele se for levado adiante, a nossa nação vai morrer. A única coisa que me satisfaz é que esta entrevista que eu mostrei para vocês da CNN que está na minha página do Facebook, ou vocês veem aqui no próprio canal do YouTube, se vocês quiserem ver por inteiro, quem não viu, comprova, não sou só eu falando, a própria CNN comprova quase que com dados 100%, 1000%, de que há possibilidades muito fortes de que João Lourenço não vai aguentar. Portanto, todos nós que lutamos por Adalberto Costa Jr., todos nós que estivemos, estamos ao lado de Adalberto Costa Jr., devemos continuar mantendo esta força, devemos continuar mantendo esta garra, esta determinação de luta, porque é certeza, não é, não é, não é um sonho, é certeza de que o MPLA não vai aguentar, o MPLA vai cair. por mais que ele lute, por mais que ele esteja estrategicamente mudando uma linha, por mais que ele, ele sempre teve essa mania de a toda hora, a todo minuto, está mudando cargos, está mudando ministros, como se tem troca de camisa, né, e ele vai, eu acho que isso, ele vai continuar adotando esse sistema de troca hoje, troca amanhã o ministro, mas é assim, é uma estratégica que ele está usando, agora está botando a sua esposa como deputada, e eu acredito que ele vai fazer muitas coisas para tentar nos surpreender de forma negativa. Agora, uma coisa certa, ele está se surpreendendo com Adalberto, ele está se assustando com Adalberto, e Adalberto está dando as cartas ao mundo, e está dando as cartas em Angola, e isto está assustando muito João Lourenço. E vai continuar assustando muito João Lourenço. Portanto, o que eu acho que nós não podemos, e isso é nação angolana, nós não podemos, é deixar de acreditar que o opositor a João Lourenço, que é Adalberto Costa Júnior, irá, com certeza, deixar João Lourenço, Ana Dias Lourenço e toda a sua turma de cabelos em pé. Se é que os cabelos de João Lourenço irão ficar de pé, já que ele tem tão poucos cabelos na cabeça. Mas o que nós queremos é deixar João Lourenço nervoso e com isto fazer com que o João Lourenço caia o mais rápido possível. A nação angolana não aguenta mais. Você conseguiu chegar ao poder, você realmente conseguiu chegar ao poder, mas isso não significa que o poder permanecerá contigo. a nação angolana é muito forte. A nação angolana se faz de bravos guerreiros e também se faz de um homem chamado Adalberto Costa Júnior que manteve a promessa. O fato de você ter ganho não significa que você foi o vitorioso. O vitorioso foi Adalberto Costa Júnior e uma nação chamada Angola, Angola dos Angolanos. É nós sim vamos chegar lá. Você será derrubado porque você já está caindo. Nós somos os vitoriosos. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo que com certeza e possivelmente ainda será dele. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.